Tanta gente teve tudo e acabou na solidão Por cada semente, você vai colher aquilo que plantou Traga bem da gente, pois você será tratado da maneira que ensinou Não se esqueça que o tempo passa, não se esqueça que já foi criança Que depende de você, a beleza que esse mundo pode ter Não se esqueça que o tempo passa, não se esqueça que já foi criança Se você cuidar de mim, se você me der amor, o amor vai receber Estou aqui, a sua espera, pra você me ensinar a ser feliz Cuidar de mim, pois no futuro, eu serei aquilo que você me fez Direito exatamente da maneira que me quis Não se esqueça que eu sou seu aprendiz Amém Amém